Eu vou falar isso, eu quero que você dê a sua opinião, assim, de lata. Sim. Esse estilo de vida que essa pandemia, de certa forma, tá impondo algumas pessoas, tem muita gente que já tava vivendo esse estilo de vida, como você disse, é um tempão. Tipo, de se retirar, de se fechar. Você acredita que isso, de certa forma, tem sido uma consciência mundial que tem sido lançada no universo e levado as pessoas que estavam inconscientes a, de certa forma, entrar em dentro dessa vibe? Eu tô achando que eu que criei esse negócio, porque eu queria que eu criei isso, né? Então, se eu tô vivendo isso, é porque eu queria que todo mundo visse o que eu vivi. Eu tenho a mesma sensação. Eu falo assim, caramba! Porque, tipo assim, é lógico, tem as perdas, tem as situações negativas que estão acontecendo, tem. Só que se você pega em número, é menor do que muitas outras coisas que estão acontecendo. Porém, é extremamente letal. Mas, meu, de certa forma, tem muita gente que tá tendo a oportunidade de ficar perto do filho que não via fazer meses. Sim, com certeza. Então, existem coisas boas acontecendo também. Só que a gente tem uma tendência tão negativa a olhar o ponto pior que tá acontecendo. Não é verdade? É uma coisa que a gente fica preso, né? É o que você falou, é o cérebro repetitivo, né? Fica naquela tendência. Eu vi muita gente triste e vi muita gente se perguntando o que fazer. Então, assim, hoje, se eu puder dar um conselho pra todo mundo que tá aí vivendo esse momento, é busque agora o que... Eu amo a internet. Então, eu amo... Tipo assim, se eu for saber um negócio físico, pra mim, eu acho mais difícil que eu gosto de viajar, eu gosto de estar movendo. Mas, por exemplo, eu amo o mundo digital. Então, eu acho assim, cara, se uma menina sabe fazer cabelo, cara, começa a fazer vídeo de cabelo, começa a doar. Esse é o momento de doação. O que eu posso doar pras pessoas que estão do lado de lá da tela? Não interessa, eu tenho 10 seguidores. Fala com esses 10 seguidores. Passa a sua mensagem. Eu tenho alunas aqui que eu tô falando... Criei Instagram pra elas, criei YouTube e tudo. Falei, vai falar o que você tá vivendo. Lê um pouquinho, transmite. O que você tá vivendo? O que você tá sentindo? Porque isso vai ajudar. Você vai evoluir, você vai trazer mais gente pra poder evoluir juntos. Porque, às vezes, as pessoas têm muito medo desse processo evolucionário de ficar sozinha, de não ter o apoio de alguém. Então, assim, eu tenho uma irmã minha que eu comecei a ensinar pra ela algumas técnicas ali. Ela falou, nossa, mas aí o povo vai me abandonar. Se eu começar a viver isso, o povo não vai andar mais comigo. Então, as pessoas têm muito medo do outro. Do que o outro vai pensar se eu evoluir, se eu não acreditar mais naquele Deus que eu acreditava. Mas eu acho que agora é o momento de colocar as crianças na mesa. Colocar tudo que eu fazia antes. Antes eu trabalhava pra alguém, pra ganhar um dinheiro, pra viver o sonho de alguém. O que eu tô falando do meu sonho? O que eu tô fazendo aqui? Todo mundo veio com a mensagem. Todas as pessoas têm uma mensagem, não interessa. Todos têm uma missão aqui. Às vezes, um vai ser cortar cabelo, não interessa. Mas se você seguir a sua missão do jeitinho que você é, a mesma mensagem que eu passo, tem um milhão de gente passando. Mas a essência é diferente. Então, assim, o processo de um vírus ou de qualquer coisa é uma consciência universal. Na medida que eu entendi que eu alterando a minha consciência sozinha aqui no meu quarto, por que aquele processo do tal índice da ação pela não ação? Quando eu tô sozinha aqui, fazendo a minha limpeza e não pensando em nada negativo, eu já tô contribuindo com 80% de liberdade.